Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou falar sobre a importância da gente não segurar ninguém nas nossas vidas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o kit para engravidar. Você que está pensando em ter babies aí, está com dificuldade, clica nesse link para você obter mais informações. Eu resolvi fazer este vídeo porque eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas querendo um ex, uma pessoa que foi importante na vida dela de volta. E às vezes, uma das coisas que eu costumo perguntar é, vale a pena ter essa pessoa de volta na sua vida? Ele quer estar de volta? Porque às vezes a pessoa é um embuste, é um encosto e a pessoa está lá apaixonada, querendo, correndo atrás, comprando inúmeros materiais na internet, aplicando técnicas e dicas para quem está cagando para ela. Então, por isso eu resolvi fazer este vídeo. A gente não deve segurar ninguém na nossa vida. Se a pessoa quer ir, deixe ir. E isso não é só para namorado, enfim, é para amizade também. Porque tem gente que indo embora nos faz até um favor, é como se fosse um livramento para as nossas vidas. Porque essa pessoa, ela te empaca a ser, a realizar coisas maiores. Se uma pessoa está com você e ela te causa somente dores, você sofre, chora, não tem paz, não está legal. Por mais que você goste, que você é apaixonada por essa pessoa, não é bom para você, não é bom para o seu bem-estar. Você não está num relacionamento saudável. Então, você não tem que segurar esse tipo de pessoa. Deixe ir, nada de ficar se desesperando, fazendo isso e aquilo, movendo mundos e fundos para ter a pessoa de volta. Não é para ser, não é para estar com você. Fique em paz, sabe, com essa decisão de deixar essa pessoa embora. Tem mulheres que simplesmente se descabelam e se desesperam e ficam, sabe, gente, você tem que estar com pessoas que queiram estar com você. Isso é muito básico, sabe. Pessoas que vão te levantar, pessoas que vão trazer coisas boas, que vão agregar coisas na sua vida. Se a pessoa está com você, às vezes, por uma questão meramente protocolar, burocrática, ou está com você apenas porque é muito conveniente estar com você, porque a pessoa só quer, muitas vezes, te usar, ou só quer se beneficiar de coisas que você pode oferecer. Isso é o que você quer para a sua vida? Se eu olho no espelho e você é um mulherão, ou um homão, você merece uma pessoa igualmente interessada, dedicada ao relacionamento, sabe. A pessoa tem que estar com você porque ela quer estar com você, porque você é uma pessoa interessante para ela, porque ela gosta de estar com você. E não porque você quer. A gente não consegue controlar os sentimentos alheios, a vontade, o desejo alheio. Mas olha uma coisa interessante, a gente tem o poder de controlar os nossos sentimentos. Tendo conhecimento sobre eles, se conhecendo cada vez mais, falando não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou correr atrás dele. Eu não vou mais mandar mensagem. Chega! Chega de ser atroxa, de fazer papel de idiota. Sabe, tem um momento que você tem que parar. Ah, não segura esse tipo de pessoa na sua vida, porque isso é tóxico. E não só homem, como eu já falei, amizades também. Gente que só fica te procurando para pedir coisa. Amigos que só te procuram quando está tudo bem. Quando você mais precisa, some todo mundo. Você não encontra um para dar uma palavra amiga, sabe. Para conversar, só gente interesseira, só abutre com interesse nas suas coisas. Ou até mesmo, enfim, interesseiros, bando de interesseiros. Tira esse polvo da sua vida. Não segura. A pessoa pode ser o que for. Pode ser, sei lá, até você gostar da companhia dela. Mas se é uma pessoa que te faz mal, não segure, largue, vai, some da minha frente, sai da minha frente. Você tem que se envolver só com pessoas boas. Nós somos a média de cinco pessoas com quem a gente mais convive. Se você conviver com gente bacana, você é uma pessoa bacana. Agora, se você se envolve só com esse polvo que não te quer bem, invejoso. Gente que só quer puxar o teu tapete, fica muito complicado. Então, pensa assim. Se a pessoa não quer estar na minha vida, cara, é ela que está perdendo. De fato, é ela que está perdendo, sabe. Então, você não tem que ficar rastejando atrás de ninguém. Para com isso, de uma vez por todas. Porque hoje, o que a gente mais vê são mulheres correndo atrás de homens. São mulheres fazendo tudo, implorando para voltar, implorando para ter de volta. E vai em cartomante. E compra curso online. E assiste mil e um vídeos. E o cara cagando. Está lá, curtindo até com outra. Para com essa merda. Foque em você, no seu autodesenvolvimento. No seu potencial, nas suas habilidades. Vai fazer alguma coisa com a sua vida. Uma viagem. Vai estudar. Vai se dedicar a um hobby. Sua vida tem que ser muito interessante. Você tem que se amar em primeiro lugar. Porque quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente não aceita esse tipo de situação. Tá bom? E você de casa? O que você acha sobre isso? Me deixe aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique. Você já está inscrito. Me siga nas nossas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande. E até a próxima. Tchau. Tchau.